Homenagens e bênçãos para a Associação dos Artesãos da Feirinha de Pedra Sabão de Ouro Preto. Nesta quinta-feira, a entidade completou 22 anos. Talvez o ponto turístico de Ouro Preto deixado por último para ser visitado. Não pela falta de importância, mas por ser o local onde os turistas compram as lembranças que levam para a família e amigos. Nós pensamos a feirinha é nosso patrimônio não considerando só patrimônio das pessoas que trabalham aqui, mas um patrimônio de Ouro Preto. É um lugar onde temos mais um número expressivo de nativos que trabalham aqui. A feirinha já é um ponto turístico da cidade, então resume, né? A feirinha é o nosso patrimônio, patrimônio de Ouro Preto, não somente das pessoas que aqui trabalham. Fato é que a turista paulista estava em dúvida do que levar. Várias coisas. Dá vontade de levar um pouco de tudo, né? A gente tem desejo de trazer meus filhos também para conhecer Ouro Preto, para conhecer a feirinha, que minha filha adora essa coisa de artesanato. Pena que eles não puderam vir com a gente nessa vez, mas eu pretendo voltar. Mas esse é um assunto para depois. Nesta quinta, 25 de novembro, a Associação da Feirinha de Pedra Sabão, a ADELC, completa 22 anos de existência. A feira começou em frente, ali do outro lado da rua, e houve aí uma permissão municipal para ocupar esse espaço. Em 1973, tem esse documento oficializando, oficialmente, a feira, né? E quando perceberam que precisariam, além de um documento, uma organização local, eles fundaram a associação. E uma data tão especial como essa, merece uma comemoração à altura. Autoridades estiveram no local para declarar a importância da feira e da atual gestão da associação. Até abençoada a feirinha foi pelo padre Edmar, que fez questão de estar presente. Um dos homenageados, o artesão, seu José de Paula Costa, se emocionou com reconhecimento. Aí eu exponho aqui meus trabalhos aqui, em Deus de 92, é, em 82. Deus de 82. E mais a minha emoção, mais é por ter, é por ter, sim, daqui uma benção, né? Eu sou religioso, né? E tenho, e não esperava de ter essa comemoração tão bonita. Então, eu fiquei muito emocionado, fiquei feliz de chegar na idade que eu tenho, já, né? Aqui, já vendo a nossa feira continuando. São lágrimas de alegria? Ah, de alegria. Porque não é fácil, né? A gente tiver, a gente tiver no início aí, muitos trabalhos, muita luta, né? Eu vejo muitas pessoas lutando, querendo organizar, né? E hoje eu tô sentindo que tá bastante organizado. Espero que fique mais organizado ainda. Se Deus quiser, eu tenho esperança de alguns que viver mais, né? Porque a minha idade tá avançada, espero que Deus me chame uma hora, né? E se continue igual, tô aqui. Pelo menos igual tá, se não melhorar.